Cada um de nós é imagem de Deus, semelhança do Pai sobre o vivo de amor E o teu ser andará inquieto até repousar em Deus Cada um de nós é imagem de Deus, semelhança do Pai sobre o vivo de amor E o teu ser andará inquieto até repousar em Deus Tu que tens cheio de bem-lhe a fonte da vida, me vem de graça Tu que tens como bem-lhe a mesa do amor, me és a sear-te Cada um de nós é imagem de Deus, semelhança do Pai sobre o vivo de amor E o teu ser andará inquieto até repousar em Deus Tu que procuras o sentido da vida, vem encontrá-lo Tu desesperas numa vida sem fim, vem encontrá-lo Cada um de nós é imagem de Deus, semelhança do Pai sobre o vivo de amor E o teu ser andará inquieto até repousar em Deus